Oh, 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 oh Tu com a epocalipse, tu com a epocalipse Chega na maldade e rebola Vai ter que ser agora Me devora, só vende, quero mais que dólar Chega na maldade e rebola Me envolve, me prende Nessa noite eu só quero o seu corpo Fecha logo a porta Apaga a luz que o show vai começar Assina o contrato Daquele nosso trato pra não se apegar Amanhã Não garanto que vou acordar contigo Vou dizer Que o pra sempre é um lugar Fica tranquila, baby, não é nada pessoal Aumenta o suco, pega o champanhe pra brindar o nosso Pelo amor, não fala nada Desfruta do prazer que o pra sempre já acaba Quando o dia amanhecer